Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do André Mantovani TV, esse vídeo que é pioneiro de audiência aqui no canal, que é o vídeo das previsões da semana. Aliás, quero agradecer você que assiste, que curte, que comenta, que compartilha, você é muito especial para mim e eu espero que a sua vida seja a mais incrível do mundo, que você tenha felicidade, prosperidade, amor, saúde, felicidade, tudo aquilo que você desejar, tá? Porque quem faz bem para a gente, a gente só pode desejar coisas boas três vezes mais e você que faz parte aqui da minha comunidade é uma pessoa especial para mim. Essa semana eu vou usar o tarô tradicional, estou aqui com o tarô de Marcélia e nós vamos tirar uma carta para cada signo, entendendo qual a energia que vai rolar na próxima semana para todos os signos do zodíaco. Antes da gente começar as previsões, olha só, não deixe de me seguir lá no Instagram, arroba André Mantovani, todos os dias eu posto coisas muito legais lá, dicas para a gente curtir mais o nosso dia, para a gente refletir, dicas para a gente ter uma vida mais especial, porque é isso que vale a pena. E se você ainda não é assinante do canal, deixa o seu like, clica aqui no sininho e compartilhe o vídeo, porque isso ajuda a nossa comunidade a crescer, tá bom? Vamos começar com os signos de fogo. E nos signos de fogo, a gente tem o signo de Ares, a gente tem o signo de Leão e tem o signo de Sagitário. Começando com os arianos, a gente tem aqui a carta do Enforcado, pois é, já começamos aqui com uma carta de alerta. Ares, você vai ter uma semana bastante difícil, porque o Enforcado fala da necessidade da gente se sacrificar para encontrar algo importante. Muitas vezes, quando essa carta surge na nossa vida, é aquele momento em que a gente tá estagnado, parado, e isso não combina com você, Ares. Esse é o momento de você fazer as coisas acontecerem, mesmo que você não veja muitos horizontes pela frente. Essa é uma carta que fala muito da nossa vontade de entregar os pontos, mas ela adverte. Esse é o momento de superação. Você tem condições de encontrar energias dentro de você para superar as dificuldades e, se sacrificando, você vai encontrar caminhos muito melhores lá na frente. Não imagino que seja uma semana para você investir dinheiro, para você comprar ou vender algo. Não é uma boa semana para você iniciar um relacionamento. Esta é uma semana de resolução daqueles pedregulhos, daquelas coisas difíceis da vida. E isso só vai depender de você, do seu esforço, do seu sacrifício. Uma coisa muito importante que a carta do Enforcado traz um momento kármico, que exige superação. O karma não é castigo. O karma é uma oportunidade da gente vencer as dificuldades, crescer e aprender com todas elas. Esse é um momento de evolução onde você vai aprender bastante. Mas você também vai conseguir dar a volta por cima, colocando toda a sua energia, colocando todo o seu empenho e acreditando que, através desse sacrifício, você vai chegar em caminhos melhores. Uma semana é difícil, eu sei, mas você vai ter condições de superá-lo. Depois, a gente tem o signo de leão, carta do sol. Gente, na astrologia, o sol é a carta que é o planeta, quer dizer, o sol é um luminar. Mas, na astrologia, de maneira simbólica, a gente chama de planeta. O sol é o regente de leão. E o tarô, com a carta do sol, que se relaciona com o sol da astrologia, sai para leão, mostrando que é uma das melhores semanas para os leoninos. O sol traz clareza, entendimento, superação. Traz também a possibilidade de parcerias, associações, autoestima, brilho pessoal e uma semana bastante voltada para cura na saúde. O sol traz ainda a possibilidade de você olhar para as coisas com muita clareza. E, com certeza, você não vai se deixar enganar e nem vai enganar ninguém, porque esta é a semana da verdade. O que estava oculto vai ficar claro, o que estava escondido vai surgir e aparecer. Há uma descoberta positiva com a carta do sol. E essa também, como eu disse, a carta dos amigos, não só do romance, mas dos amigos, da lealdade, daquelas pessoas que a gente se une para ter realização, para ter alegria, para ter entusiasmo. Uma semana também bastante voltada para as questões da saúde, mas trazendo cura. Leão, essa é a sua semana. Aproveite, seu brilho vai estar cada vez maior e isso vai fazer com que você atraia coisas muito interessantes no seu caminho. Pode confiar, depois você me conta. Sagitário, último signo do elemento fogo. Temos aqui a carta da papisa. Momento de ouvir a intuição. Reserve-se, não fale muito. O sagitariano adora falar, quando viu já falou. E aí a carta da papisa diz para você ouvir a sua intuição, observar mais. Uma carta que pede planejamento. Esse é o momento de você planejar o futuro, não é de execução. É o momento para você mergulhar mais fundo nas suas emoções, no seu autoconhecimento. Quem são as figuras femininas da sua vida que precisam do seu olhar? A mãe, a esposa, a tia, a chefe? Tem alguma mulher aí que vai precisar de um pouco mais de atenção da sua parte. Essa também é uma carta que fala da necessidade de você olhar para o seu mundo interior, para a sua subjetividade, para não se perder em emoções negativas ou confusas. De qualquer forma, a carta da papisa pede para você observar. E assim você pode encontrar algumas respostas importantes. Semana muito boa para estudos em sagitário. Se você quer prestar algum concurso, fazer prova, planejar um curso específico, pode ser uma semana muito boa para isso também. Como é que ficou o nosso elemento fogo dessa semana? Os arianos com a carta do enforcado, trazendo um momento de dificuldades, necessidade de superação e alguns encontros cármicos que vão trazer aprendizado. Depois leão, o sol, trazendo felicidade, alegria, entusiasmo, boas parcerias e clareza. E depois, com o sagitário, a gente tem a papisa, que fala justamente da intuição, da necessidade de planejar melhor, olhar para sua subjetividade, para suas emoções. Não é um momento de ação, o sagitário. Agora que a gente falou com os signos de fogo, a gente vai falar com os signos de terra. E quem são os signos de terra? Touro, virgem e capricórnio. Taurinos, vamos ver como é que vai ser sua semana. Olha só a roda da fortuna. Essa é uma carta que fala de muitas mudanças, de mudanças positivas, mudanças rápidas, necessárias. Essa é uma carta que fala também da boa sorte, do destino agindo na vida dos taurinos. As coisas não vão ficar paradas, tem muita novidade chegando, melhora material, melhora profissional. A carta da roda da fortuna também anuncia que você terá a possibilidade de fazer algumas mudanças dentro e fora de você. E muitas vezes a gente precisa da carta da roda da fortuna para entender que a vida é impermanente. Que uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo e a roda da vida é assim que gira, é assim que funciona. A roda da fortuna sempre me traz um pouquinho do cuidado com a inveja por conta do seu sucesso, das suas conquistas. Mas isso você vai saber administrar bem, até porque a roda da fortuna fala de alegria, que nada vai permanecer como está e que as mudanças serão boas e as mudanças serão favoráveis para você. Então, boa sorte, aproveite bem a onda de energia positiva que está chegando para você, touro. Virgem, vamos lá para os virginianos, carta da força. Gosto bastante dessa carta, acho que ela combina muito com os signos de terra, principalmente com virgem, porque a força é uma carta de permanência, de persistência. E fala também da possibilidade do virginiano controlar algo que esteja prestes a sair do controle. Seja uma situação interior, seja uma situação exterior, a força sempre traz poder e domínio. Não pela força bruta, da ignorância, da violência, mas a força de se colocar, de se impor, de controlar algo através da energia mental, com argumentos, com inteligência. Quando a gente vive essa carta, a sensação que nos dá é que a vida está sendo um pouco dura com a gente, porque ela está exigindo muito. Mas essa é uma carta que fala de determinação, de perseverança, de persistência e de reconhecimento pelos seus esforços passados. Então, o virginiano tem que seguir firme, seguir reto nessa direção e não buscar mudanças, porque esta é uma carta de permanência. Tá bom? Boa sorte aí para nós. Depois, a gente tem o signo de Capricórnio. Mas antes de falar com Capricórnio, eu quero lembrar você que tem vontade de fazer uma consulta de tarô ou a leitura do seu mapa astral comigo. É muito simples a forma de você marcar o seu horário comigo. No meu site, que está aqui na descrição do vídeo, andreamantovani.com.br, você encontra todas as formas que você pode se consultar. Então, eu não atendo mais presencial, só atendo online. E a primeira alternativa é através de videochamado, onde a gente faz um bate-papo muito legal, orientando você e tirando suas dúvidas. Tem também através de e-mail, que você me manda suas três questões e eu respondo de maneira escrita e te envio por e-mail. E tem as consultas que vão através do WhatsApp, onde você me manda duas questões, eu envio em áudio as duas respostas para você e ainda você ganha um estudo de vida. Muito legal. Então, além dessas três maneiras de você se consultar com o tarô ou com a astrologia, tem também o mapa numerológico, que se você quiser, eu envio a análise do seu nome, sua idade de nascimento, também o número da sua casa, dando dicas do tarô. Muito, muito legal. Além das previsões para um ano. E esse mapa numerológico também vai por e-mail, para você guardar o arquivo aí, para você ler a vida toda. Tá bom? Entra lá no meu site e procure a melhor maneira de você fazer uma consulta comigo. Tá bom? Vamos lá, então, falando aqui com Capricórnio, Carta da Lua. Essa é uma carta que fala da necessidade de parar de olhar para o passado. Ao mesmo tempo, a Carta da Lua fala dos medos e inseguranças do futuro. Preste atenção em Capricórnio, você vai sentir mais insegurança essa semana e isso não combina com você. Carta da Lua diz que você deve seguir a sua intuição, tomar cuidado com os inimigos ocultos e, ao mesmo tempo, não ficar aí deixando coisas mal resolvidas para trás. Se tiver que olhar para o passado, olhe para resolver. Se for buscar algo do passado, alguém ou alguma situação do passado voltar para sua vida, eu acho que é muito importante você resolver isto. A Carta da Lua é sempre a possibilidade de resolver algo que ficou mal resolvido para o caminho. Agora, se não tem nada mal resolvido, você quer ficar olhando para o passado porque você é uma pessoa saudosista ou porque você quer ficar preso a uma situação, também não é legal. Então, é o momento de você trabalhar todas essas questões. Acho que também a Carta da Lua, por trazer a intuição, por trazer a sensação das coisas, vai poder te ajudar a superar algumas dificuldades. Boa fase para a mudança de casa para os capricornianos que assim quiserem. Como é que ficou o nosso elemento terra essa semana? Touro com a Roda da Fortuna, mudanças rápidas, oportunidades e a boa sorte batendo na sua porta. Então, tem que aproveitar. Virgem com a Carta da Força, trazendo persistência e permanência, dizendo que não é hora para fazer mudanças e que os esforços serão recompensados e reconhecidos. E Capricórnio com a Carta da Lua, que fala de instabilidade emocional e também da dificuldade de não se desprender do passado. Mas a Lua também traz intuição para os capricornianos. Agora, a gente vai falar com o elemento ar do zodíaco. E no elemento ar, a gente tem gêmeos, a gente tem libra e a gente tem aquário. Geminianos, vamos lá? Olha só a Carta do Carro, Direcionamento, Independência e Coragem para você. Esta aqui é uma carta que fala, inclusive, do desenvolvimento profissional, do progresso. Pede para você evitar confrontos, fazer as coisas acontecerem, seguir firme, olhando para o futuro. Escolhas que você tem feito vão se tornar mais claras ao longo do caminho, nos próximos dias. A Carta do Carro também fala que este é um momento de amadurecer. Crescer no trabalho, na carreira, investir mais energia no campo profissional, na sua independência. O Carro é uma carta que também fala de avanço. Se você está parado, é hora de andar, é hora de ir em frente. Não é hora de ficar com os braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Essa é uma carta que também mostra a possibilidade de você descobrir novos horizontes, de você descobrir novas perspectivas, de você ir sempre em frente e não ficar olhando para trás. Eu acho até que esta carta diz que vocês não vão olhar para trás, mas é sempre bom reafirmar isso. A Carta do Carro me fala muito da evolução profissional, óbvio, mas também da evolução interior. O que você tem feito para evoluir internamente, nas suas visões, nos seus valores, naquilo que você traz para a sua vida? Agora é hora de você chegar cada vez mais longe e alcançar o que você tanto deseja. Tá bom? Boa sorte aí para os geminianos. Vamos falar com Libra, que tem a Carta do Papa. Essa é uma carta que fala da necessidade de não ficar com seus valores ultrapassados, Libriano. Esse é o momento de você deixar a hipocrisia de lado, ao mesmo tempo que essa carta também fala da sabedoria interior. Ouça sua voz interior, mas também busque conselhos de pessoas mais experientes que você. Alguém que possa te mostrar um caminho, te dar uma palavra, te dar uma resposta. Pode ser um terapeuta, pode ser um guru, pode ser um astrólogo, pode ser um amigo mais experiente que você, um familiar. Carta do Papa também pede para você fazer associações. Todas as associações que você quiser fazer essa semana serão importantes, já que esta é uma carta que também traz humildade para a gente se relacionar com o outro. Uma coisa importante na Carta do Papa é também a consolidação de relações afetivas. Então as associações não são só no trabalho, mas também na vida emocional. Então se algum namoro, se algum casamento estiver passando por crises para o Libriano, na vida do Libriano, a Carta do Papa também traz um maior compromisso, mais profundidade, para que essas crises sejam ultrapassadas. Então muita proteção divina também. Se ligue com a espiritualidade, Libra. Isso vai ajudar bastante você a passar por qualquer dificuldade. Agora a gente vai para Aquário. Aquário, olha só, a Carta do Diabo. Eu tenho pensado bastante a respeito dessas cartas ditas mais negativas, né? Mas a gente tem que entender que nós somos feitos de dualidades, né? De luz e sombra, positivo e negativo, claro e escuro. E eu sempre acredito que as cartas que a gente considera muito negativas, elas falam também de negatividades nossas, não só de coisas que o mundo nos dá. E a Carta do Diabo pede para você, Aquariano, parar de fantasiar coisas. Parar de se iludir. Parar de acreditar só naquilo que você quer, só naquilo que você acredita. A Carta do Diabo diz que este é o momento de confrontar as suas ilusões. Muitos Aquarianos poderão se apaixonar. Muitos Aquarianos poderão se deixar levar por falsas promessas. Muitos Aquarianos poderão inventar uma realidade que não existe. E fantasiar demais as coisas. De todo modo, a Carta do Diabo também fala do cuidado com a inveja. Tanto as que... de pessoas que venham sentir isso de você, mas também da sua própria inveja. Olha para dentro de você. Onde é que a inveja mora aí no seu mundo interno? Isso é muito importante. Mas é uma semana que pede purificação, que pede limpeza, pede atenção, pés no chão e não se amarre a nada nem a ninguém. Não fique escravo de nada nem de ninguém. Cuida da sua comunicação, daquilo que você expressa. Porque o diabo dá uma dificuldade da gente expressar o que a gente pensa, o que a gente sente e como expressar isso para o mundo. Tá bom? Então é uma semana de cuidados para os Aquarianos, que deverão vencer as suas próprias paixões. Então como é que ficou o nosso elemento ar aqui essa semana? Gêmeos com a Carta do Carro, trazendo desenvolvimento, progresso e felicidade, e novas escolhas, independência e coragem. Depois a gente tem Libra com a Carta do Papa, trazendo proteção, fé, associações, parcerias e a necessidade de buscar conselhos se for um momento de dúvidas. E Aquário com a Carta do Diabo, falando da necessidade, do cuidado com as ilusões, de confrontar as sombras interiores, e também a necessidade de você, Aquariano, confrontar a sua inveja, a sua negatividade, mais do que ficar olhando para isso fora de você. Então, boa sorte, semana de atenção e cuidado para os Aquarianos. Agora, a gente vai para os últimos signos do Zodíaco, e aí é o elemento água, a gente tem Câncer, Escorpião e Peixes. Câncerianos, como é que vai ser a semana de vocês? Vamos lá, Carta da Temperança, momento de perdão. Perdoe você mesmo de alguma situação, perdoe o outro. Quem que você precisa perdoar? Que situação você precisa buscar equilíbrio, sabedoria? A Carta da Temperança diz que talvez esteja faltando mais jogo de cintura. Está faltando mais tempero em muitas situações. Então, cuidado para não perder a sua paz de espírito. Nada, nem ninguém deve tirar isso de você. A Carta da Temperança também fala de fluidez. As coisas estão fluindo, mesmo que você não perceba. Transforme o chumbo da ignorância em ouro da sabedoria. Faça essa alquimia interior. Esse é um momento de mais recolhimento, de olhar para dentro de você. E um momento de não ficar buscando novidade. Fique em paz, confia no fluxo da vida. Esse é um momento de mais quietude, de ouvir o seu mundo interior. Uma coisa importante, hein, Câncer? Conte com os amigos, busque os amigos e esteja com eles nos próximos dias. Isso vai te trazer força, energia e vai te trazer disposição para enfrentar qualquer obstáculo. Antes de falar com o signo de escorpião, eu quero te dar um recado importante. Se você tem vontade de fazer um curso comigo, seja de tarô, de baralho cigano, de numerologia, de magia ou de autoconhecimento, você pode fazer esse curso de forma totalmente online. É só acessar o meu site andremantovani.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. E você, ao entrar no site, você vai escolher qual o curso que tem mais a ver com você. Desperte o tarólogo que tem em você, o numerólogo, o oraculista. A gente aprende tarô, a gente aprende numerologia, a gente aprende baralho cigano para nos tornarmos cada vez melhores, para nos tornar pessoas mais sábias, podendo entender não só a nossa própria vida, mas a vida de quem está à nossa volta. E também você vai poder ter uma oportunidade de autoconhecimento. Eu falo que os meus cursos são mais do que cursos, são experiências. Eu fico muito feliz quando uma pessoa faz o curso e depois me dá um feedback dizendo olha, esse curso mudou minha vida, transformou o meu olhar, me ajudou a encarar melhor as minhas relações, a viver melhor no trabalho, a entender mais o sentido da minha vida. Então, é sempre bom a gente ter a oportunidade de acessar essa sabedoria ancestral e trazer para o nosso cotidiano. Todos os cursos são online, você vai fazer no tempo que você tiver disponível. E são cursos com certificado e com material de apoio incrível, em PDF, em arquivo, para você baixar e guardar com você. Os cursos têm presentes. Entra lá no meu site, você vai descobrir muita coisa legal para você. E olha só, os cursos têm um investimento bem pequeno que cabe no seu bolso, tá? andremantovani.com.br Te espero nesses cursos e nessas jornadas. Agora nós vamos falar com o Escorpião. Escorpião, Carta da Imperatriz. Semana boa para você, hein? Excelente, ótima. A Carta da Imperatriz é uma carta que fala da expressão, da boa comunicação, da sorte, da expansão e da materialização de algo importante. É a carta que se relaciona muito com Júpiter e Vênus, dois planetas imensamente benéficos e que nos trazem a sabedoria, prosperidade, alegria, o amor próprio, brilho, autoestima. Então é uma semana tão bacana para você, Escorpião, que vinha vindo aí de umas semanas difíceis. É uma semana para você criar, para você realizar, para você expandir, para você melhorar a sua vida profissional. Pode acontecer aí promoção de trabalho, aumento de salário, pode vir oportunidade de emprego. Você vai se sentir com mais energia. Você vai se sentir mais disposto. E vai atrair só coisas boas. Esteja em contato com essa energia. Aproveite para dialogar, para conversar, marcar reuniões importantes. Porque essa é a carta que eu digo, né? Peça e será dado. Faça e será realizado. Então é uma semana muito legal de abertura de caminhos, de felicidade. Se você tem algo para comprar ou para vender, esse é o momento de fazer um bom negócio. Mas é uma carta que fala do seu brilho, da sua autoestima. E isso vai ser muito importante para você, porque vai trazer alegria, sem dúvida alguma. Agora a gente vai falar com peixes, para finalizar aí o nosso zodíaco. E a gente tem aqui a carta da justiça. Uma semana de equilíbrio. Uma semana sem grandes novidades. Mais uma semana onde você vai poder decidir coisas importantes. Baseando-se não só na razão, mas também no coração. Porque a carta da justiça é uma carta de equilíbrio. É o caminho do meio. A carta da justiça fala da possibilidade de assinatura de papéis, documentos importantes. É uma carta que também traz a possibilidade de resolução. De alguns afastamentos, de algumas separações. Mas isso tudo dentro da lei do karma. Ou seja, aquilo que estava escrito para você. Aquilo que estava escrito na sua história. A carta da justiça também fala de colheita. O que você tem plantado. Isso te assusta ou te apavora? Então, o momento que você vai viver essa semana tem muito a ver com as escolhas que você fez no passado. E isso vai trazer a dimensão do quanto você é responsável pela sua própria vida. Pelo seu destino e pelo seu caminho. Como eu disse, pode não ser uma semana de grandes novidades. Mas será uma semana de mais equilíbrio. Onde você estará buscando ações justas e decisões equilibradas. E não fique só ouvindo um lado de uma situação. Se você tiver que apaziguar uma história, interferir em uma discussão, ouça sempre os dois lados. Isso vai ser importante. E cuidado com o que você fala, pisciano. Porque a carta da justiça fala muito daquilo que a gente fala. Que pode abençoar ou pode criar conflito na vida de uma pessoa. Então, como é que ficaram aqui os signos do elemento água? Então, a gente tem câncer com a temperança. Momento de equilíbrio. Momento de paz e de perdão. Não só o perdão consigo mesmo, mas o perdão com os outros. A gente tem escorpião com a carta da imperatriz. Semana de realização, de progresso, de felicidade, de bênçãos e de otimismo. Principalmente na vida material. Comunicação em alta. E a gente fecha com a justiça para o signo de peixes. Trazendo mais equilíbrio. O senso de justiça imperando na sua vida. E também a necessidade de você agir com moderação. De você agir com equilíbrio. Prestando atenção, inclusive, nas suas palavras. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe, deixe seu like e me conta o que você mais gostou das previsões dessa semana aqui nos comentários, que eu gosto muito de ler o que vocês me escrevem. Não deixe de me seguir no Instagram, arroba André Mantovani. Facebook, André Mantovani Oficial. Fique ligado, porque sempre tem vídeos incríveis aqui no André Mantovani TV. Tchau, tchau.